Música Você já ouviu falar em hotel para gatos? As hospedagens para pets costumam ser voltadas para os cachorros, né? Hoje a gente conhece uma empresária que preparou um lugarzinho especial para os bichanos passarem as férias. Nem sempre dá para levar os bichinhos de estimação para todo canto. Mas a Eliane encontrou um hotel de gatos para deixar a Babalu hospedada. Já a Azevedo é exclusivo. As meninas cuidam muito bem da Babalu. Elas dão muito carinho, dão atenção. É um lugar muito seguro. A tendência dos hotéis pets cresceu. Mas uma hospedagem voltada só para os gatinhos é algo novo que a Yara investiu por conta do amor que tem pelos felinos. Começou como lar temporário. E aí tendo a demanda de arcar com as castrações, aí eu fui recebendo gatinhos que tinham tutores para utilizar essa renda para arcar com castrações. E aí hoje a gente foi surgindo mais demanda e a gente foi expandindo o espaço. Cada quarto é projetado para proporcionar conforto e entretenimento. Dos arranhadores de luxo aos brinquedos interativos. Os hóspedes peludos podem desfrutar de um ambiente estimulante e acolhedor. Aqui é um ambiente totalmente gatificado, ou seja, tem playgrounds, o gato gosta de ficar no alto, tem a caixinha de areia para ele, tem a alimentaçãozinha. Os funcionários todos, eles têm todo esse manejo cat-friendly, esse manejo de chegar com cuidado no animal. Essa música ambientando também, que a gente fala musicoterapia, deixa o animal relaxado. Então é um ambiente que vai deixar o animalzinho bem no spa mesmo, vamos dizer. Diariamente, cada animal fica um longo período fora do quarto, aproveitando para escalar o playground e se socializar com os outros bichanos. Só que antes de trazer um animalzinho para a hospedaria que ele vai ficar passando os dias enquanto você está viajando, é muito importante saber o meio de transporte. Tanto é que existem bolsas adaptáveis para que o animal chegue aqui tranquilamente e, claro, fique aqui se divertindo durante esses dias de hospedagem. E é super importante também ambientalizar ele em casa antes de vir para o hotel, não é mesmo? Isso, é muito importante que o gatinho, ele associe a bolsa de transporte a algo bom. Mas vale lembrar que para que o animal fique em um hotel de gatos, é preciso conhecer o seu comportamento. E isso é o que a Raquel fez e hoje deixa a Tânia sem preocupação. Eu posso dormir a minha noite inteira, que se algo acontecer ali, eu estou segura, eu tenho certeza que a Yara vai chamar alguém para solucionar enquanto eu estou fora. E assim, me dá todo o conforto e tranquilidade para eu poder fazer a minha viagem e deixar a minha gatinha nas mãos da Yara. A Yara é uma ótima anfitriã. Do manejo de gatos tímidos a cuidados médicos, o hotel prioriza a saúde e o bem-estar de seus hóspedes. E os cuidados do mais no dia a dia, na parte da manhã, a primeira coisa que a gente faz é chegar, limpar tudo, trocar água, ração, limpar caixinha de areia. E na parte da tarde a gente vai soltando eles, vai brincando, na parte da manhã também. Mas na parte da tarde a gente fica mais tranquilo por diminuir a demanda de limpeza. Os pequenos e peludos felinos adoram os dias de luxo e os tutores confiam todo o cuidado dos bichinhos enquanto aproveitam uns dias fora de casa. Eu fico muito tranquila em viajar e eu sei que ela vai ficar em boas mãos e quando eu voltar ela vai estar sendo bem cuidada e vai vir super tranquila para casa. Tchau, tchau.